Pois é, gente, trazendo aqui mais uma informação para vocês, aplicativo do Cadastro Único, com informação de cadastro que ficará desatualizado. Então, nesse mês de outubro, algumas pessoas entraram aqui no aplicativo do Cad Único e verificaram essa informação com a tarja amarela. O cadastro da sua família ficará desatualizado em cinco meses. Essa beneficiária aqui perguntou, gente, quando está assim, é porque eu tenho que atualizar? Sou nova no Bolsa Família. Então, quando aparece essa tarja aqui amarelinha, é o tempo em que você tem para atualizar o seu cadastro. Então, nesse caso aqui, em cinco meses, ele vai ficar desatualizado e é necessário que o beneficiário atualize o quanto antes para não cair no bloqueio. Então, ele tem até a data de 24 de fevereiro de 2025 para efetuar essa atualização. Rosana, eu posso atualizar antes? Pode sim, tá, pessoal? Quanto antes você fizer esse procedimento, é melhor também para que seja gerado no sistema e possa ser retirada essa notificação sobre o prazo em que você deve atualizar o seu cadastro. Ok? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Qualquer outra dúvida, comente aqui no campo dos comentários. Se inscrevam em nosso canal. Ativem o sininho de notificações. Até a próxima. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.